Olha, o Rafael Lara que lidera a OAB desde janeiro de dois mil e vinte e dois e tá aqui hoje nesse dia especial, né, dia em que é celebrado o dia do advogado, quero até já deixar o espaço aberto pros colegas advogados participarem, enviarem perguntas, interagir com o presidente aqui, né, o Rafael que segue no cargo até dois mil e vinte e quatro, desafiadora a posição, né, Rafael? Olha, em que pese sim ser desafiador, eu digo que é uma honra muito grande poder fazer parte, liderar a advocacia, uma entidade civil do país, uma entidade que tem muita responsabilidade com os advogados, com a classe, mas também com a sociedade, com todos os atores da sociedade, né? Eu costumo dizer que o advogado, e aí falando principalmente pra aqueles ouvintes que não são advogados, sempre perguntam por que essa tamanha importância da advocacia e da ordem dos advogados do Brasil? E eu costumo dizer que o advogado é a última esperança do cidadão, o advogado é a última voz do cidadão. Então, quando uma pessoa, ela chega no limite de uma solução própria de problemas, ela precisa necessariamente do advogado pra buscar essa solução desses problemas. E apesar de hoje a gente ter uma visão, e cada vez mais a advocacia, eu costumo brincar, acorde com o seu advogado, no sentido de você passar o seu dia perguntando antes de fazer os seus negócios pra evitar a demanda, o advogado ainda é a última esperança daquele que tem que buscar a solução dos seus problemas. Por isso a tamanha importância da advocacia. E tem festa hoje? Já é tradição até na UAB durante o mês de agosto, né? E o que foi preparado pra esse ano? Olha, nós temos como comemoração do mês do advogado na UAB, primeiro, uma grande programação de cursos, né? Na ESA a gente tem uma brincadeira que a gente faz alusiva ao dia 11 de agosto, que fala assim, em agosto o advogado é 11. Ou seja, ele é mais que 10 e a gente oferece mais de 200 cursos pra advocacia a 11 reais cada um. É muito legal, é uma programação da Escola Superior de Advocacia. Para os advogados o curso é 11 reais, para quem não é advogado ele é o preço normal, e aí varia de 100 até 500 reais cada curso. E esse é o carro-chefe da nossa programação de qualificação profissional. Além da qualificação profissional, nós temos, né, comemorações em todo o estado de Goiás. Hoje à noite, por exemplo, nós temos um belo baile do Rubi em Aparecida de Goiânia, a subseção de Aparecida de Goiânia. Nós temos uma festa da advocacia em Jatai, nós temos uma festa da advocacia na cidade de Posse. Então assim, o estado inteiro comemora. Amanhã também nós temos Rio Verde, Pontalina e Umas. E em Goiânia tem uma grande festa em Goiânia, chama Festa da Advocacia. Amanhã, a partir das 16 horas, no céu da UAB, que é o nosso clube, um belo clube. Eu ouso dizer que, se não o melhor, um dos melhores clubes do estado de Goiás é o clube da advocacia. E lá, a partir das 16 horas, também é 11 reais, porque em agosto o advogado é 11, nós temos uma grande festa da advocacia no céu da UAB. E toda a advocacia está convidada. Legal. Quais são os desafios, Rafael, de defesa da classe, né? Porque eu acredito que é uma classe muito cobrada também, dada a importância e a relevância que tem para a sociedade. A principal bandeira da ordem, ela é uma bandeira institucional de defesa das prerrogativas. E uma defesa intransigente das prerrogativas. Não se negocia prerrogativas. E aí, provavelmente, aquele ouvinte que não é advogado, quando ouve nós falarmos de prerrogativas da advocacia, que é o respeito, são os direitos do advogado no exercício profissional, eles automaticamente pensam em privilégio de advogado. É muito comum, já ouvi isso muito, né? Os advogados e os seus privilégios. E eu costumo dizer, para essas pessoas que pensam isso, e eu falo aqui para os ouvintes, que não são privilégios advogados, mas são privilégios deles, dos ouvintes, dos cidadãos. Então, respeitar a advocacia é respeitar a cidadania. Por quê? Porque nenhum advogado chega numa delegacia de polícia, numa sala de audiência, numa reparticipão pública, numa empresa privada, em nome próprio. Ele chega representando alguém. Então, quando um advogado é desrespeitado, quem está sendo desrespeitado é o cidadão que precisa do advogado para fazer valer o seu direito. Então, respeitar a advocacia é respeitar a cidadania. E brigar pelas prerrogativas da advocacia é brigar pelas prerrogativas, pelos direitos, pelo acesso de cada cidadão. E tem uma frase muito célebre do Conselho Federal, que é, advogado respeitado, cidadão valorizado. E essa é a nossa principal bandeira, a luta das prerrogativas de outurno, em todos os lugares, a ordem está presente na luta pelas prerrogativas da advocacia. Vamos falar um pouco sobre o uso da tecnologia na advocacia. Por causa da pandemia, muita coisa passou a ser online, inclusive audiências. Como é que o senhor avalia esse movimento aí? Sente falta do presencial? Como é que está isso? Olha, é um tema interessante, em primeiro lugar. A tecnologia veio para ficar. Então, não adianta a gente resistir, evitar, tentar. A tecnologia, ela é um parceiro, é uma parceira de todas as profissões. Hoje, o próprio programa de rádio, por exemplo, ele muda a sua realidade. Se, eventualmente, alguém precisar participar do programa e estiver em um outro lugar, não puder vir aqui até o estúdio, é possível participar do programa, não estando aqui. Em um passado muito recente, não seria possível, não era comum, não era nem aceitável. Se fizesse isso, numa excepcionalidade, tudo bem. Mas as pessoas olhavam e achavam ruim, falavam, poxa, né, a pessoa nem vem no estúdio. E hoje virou comum, é normal. Eu sou do presencial, gosto do presencial, gosto de estar presente. Mas essa tecnologia e esse telepresencial, o processo eletrônico que já existe há muito tempo e agora os atos, as audiências, elas são cada vez mais comuns. E o que a advocacia percebe e entende é que a audiência tem que ser telepresencial sempre que ela for o melhor para as partes e para a advocacia. E não para o sistema de justiça. O sistema de justiça existe para servir o cidadão, existe para servir o jurisdicionar. Então, quando os advogados entenderem que o ato tem que ser presencial, o ato tem que ser presencial. Quando os advogados entenderem que o ato tem que ser telepresencial, o ato tem que ser telepresencial. Ah, mas por que os advogados? Repito, porque são eles que representam o cidadão à parte, que é a razão de ser da existência do poder judiciário. Ainda nesse tema tecnologia, a gente tem visto muito o uso da tecnologia, da inteligência artificial. Ferramentas como o chat GPT, né? Como é que o senhor vê o uso dessa ferramenta, por exemplo, no seu segmento? No segmento da advocacia. Tem muita gente abusando do chat GPT, pode substituir aí a mão de obra, como é que é isso? Mais uma vez, a tecnologia vem para ficar. Ou você aprende a utilizar, ou você é atropelado por ela. Então, não adianta a gente ter uma ilusão de que isso não vai avançar e que isso não será utilizado. Na advocacia ainda tem sido muito tímido, Fernanda. Por que que tem sido muito tímido? No jornalismo tem gente escrevendo texto no chat GPT já, viu? O pessoal escreve texto jornalístico, escreve discurso, escreve post, escreve uma série de coisas. Eu gosto do chat GPT, já usei ele algumas vezes. Você pede para o chat GPT corrigir alguns textos. Você pega um texto seu e coloca lá para o chat GPT. Reescreve esse texto com mais emoção. Reescreve esse texto com uma linguagem formal. E ele faz isso muito bem. Ele está trabalhando para uns advogados aí, inclusive. O pessoal fala, faz a petição assim e assim assado. E é isso que eu quero dizer. Ele ainda não está pronto para isso. Ele ainda não está pronto para isso. Ele vai chegar. Vai chegar muito rápido. Porque a tecnologia, ela avança. Mas, o que que o chat GPT nunca vai conseguir fazer? E a advocacia vai ainda sempre existir. Ainda que revisando e melhorando isso. Primeiro, o recorte de jurimetria local. O chat GPT, ele ainda não consegue fazer esse recorte de avaliação das decisões individualizadas. Humanização, né? A humanização dos próprios fatos. Aquela noção de redação. Aquela noção de aproximação. E uma outra coisa. Advogar é muito mais do que fazer petição. No fundo, a advocacia, assim como tantas outras profissões, no fundo, tudo é sobre pessoas. Então, tudo é sobre acolhimento. Tudo é sobre humanização. O advogado vai ser sempre necessário. Porque se alguém quiser só uma resposta fria, daqui a pouco nós estamos interagindo apenas com computadores. As pessoas querem o acolhimento, a humanização do problema, o envolvimento da advocacia nessas soluções. A advocacia, ela é uma profissão que ela jamais vai deixar de existir em razão da tecnologia.